Há seis meses ele mora nesse barracão alugado. No quarto, simples, guarda o violão e muitos planos. Nascido em Minas, Rafael Rangel saiu de casa aos 18 anos para se dedicar à paixão pela música. O primeiro destino foi Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Depois, Goiânia, um sonho antigo de estar perto dos grandes nomes da música sertaneja. O amigo Igor apoia nessa jornada em busca de sucesso e reconhecimento. O trabalho lá estava legal em Campos. Eu falei, Rangel, vamos buscar novos ares? Aí eu vim de frente, porque eu conheci o GU, o GU estava falando de aluguel, fiquei com o GU uma semana, depois de uma semana o Rangel veio e está até hoje aí. Com o Rafael não tem tempo ruim, não. É de segunda a segunda, por volta desse horário, 15h da tarde. Ele ajeita os apetrechos aqui, vou mostrar, Rafael, para poder ir para a rua, que foi o lugar que você escolheu para conseguir mostrar o seu trabalho. Inicialmente em sinaleiro, semáforo, para as pessoas te conhecerem, até você conseguir um emprego aí, em bares, em boates. É esse o seu sonho? É esse o meu sonho, é viver da música, levar alegria para a galera, emocionar o público. É fazer o que eu amo fazer. É assim todos os dias. E por onde passa, o Rafael já ficou conhecido e conquistou amigos. A senhora já viu ele passando por aqui várias vezes, levando o equipamento? Já, ele é muito esforçado. Já ouviu ele cantar? Já. E ele está de parabéns, porque ele é muito esforçado. E a gente está aqui no cruzamento da Jamel Sicílio com a Avenida E, um dos primeiros lugares que o Rafael escolheu para cantar, para se apresentar para o público. Está tudo prontinho aí? Com certeza. Tudo funcionando? Está sim. Vamos lá, mostra aí o que você vai fazer. Ai, 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 não tem jeito de esquecer, você de mim não sai, minha vida sem você não tem sentido, eu não aguento mais, você de mim não sai. Gente, muito obrigado aí pelas contribuições, uma boa tarde a todos, boa viagem. Rafael, e nesse fim de semana você viveu situações intensas, foi do 8 ao 80, no sábado um problema, no domingo uma grande surpresa. O que que te aconteceu? Bom, no sábado eu tinha, eu estava trabalhando, né, no sinaleiro como sempre, todos os dias eu faço, eu fui assaltado, passou um morador de rua, um drogado ali, passou e levou a minha bolsa com o dinheiro todo dentro, as contribuições, meu microfone, algumas coisas, alguns cabos aí de, um do violão, meu cabo do violão, levou, levou o dinheiro todo e a gente tinha que pagar o aluguel, a gente ficou com, estava com o aluguel atrasando já quase. Aí ele levou o dinheiro aí, nesse dia eu fiquei muito nervoso, eu chorei demais, fiquei tipo, estou fazendo com o trabalho honesto, não estou roubando de ninguém, a pessoa ajuda se quiser, entendeu? A gente vive disso. E no domingo? Eu montei minha caixa, comecei a cantar normal e cantando ali por mais de uma hora e meia ali, aí depois para um carro na minha frente, quando eu vou ver Marília Mendonça. Gente, estou muito feliz, meu Deus, minha artista preferida, Marília Mendonça, gente. A história de amor e admiração pela cantora Marília Mendonça é antiga. Quando Rafael ainda morava em Campos dos Goitacazes, ele mobilizou as redes sociais para tentar conhecer a cantora e realizou o sonho no aeroporto da cidade. Rafael segue atrás dos sonhos nos Sinaleiros da cidade e atrai olhares de admiração e elogios tanto pelo talento quanto pela força de vontade. O que está achando? Ele canta muito bem, é talentoso. O que o senhor acha disso, essa iniciativa, essa forma de tentar ganhar a vida, mostrar o trabalho? Ah, eu acho excelente. Ele está fazendo a própria mídia dele aí, né? Isso tem que divulgar mesmo, né?